Eu quero que vocês conheçam aqui meu novo item, que eu coloquei na minha mochila pessoal, é um tourniquete aqui da Desmodos, esse aqui tá fechadinho, tá? Mas eu tava mostrando pra vocês o que já está aberto, tem inclusive esse é para aula, esse aqui é a embalagem que ele vem, tá? Eu tenho, ele está dentro aqui do meu porta tourniquete também, da Desmodos, muito útil, muito fácil de abrir, olha só. Fácil de retirar, esse aqui é o azul, tá? Utilizado para as aulas. Eu quero que vocês conheçam aqui meu novo item, que eu coloquei na minha mochila pessoal, tá? É um tourniquete aqui da Desmodos, esse aqui tá fechadinho, tá? Mas eu tava mostrando pra vocês o que já está aberto, tem inclusive esse é para aula, esse aqui é a embalagem que ele vem, tá? Eu tenho, ele está dentro aqui do meu porta tourniquete também, da Desmodos, muito útil, muito fácil de abrir, olha só. Fácil de retirar, esse aqui é o azul, tá? Utilizado para as aulas. E dentro da embalagem você vai encontrar o manual dele aqui, com a descrição técnica do item, tá? Você vai ter toda a descrição dele, o registro dele, aí ainda vem de brinde adesivo, e olha que legal. Aí você que gosta de colecionar brevê, gosta de colocar aí no seu uniforme ou na sua mochila, ainda vem esse brinde junto. Eu gostei, eu coloquei também no meu item de aula, que eu coloco na minha roupa, tá? Pra ministrar conteúdos. Achei muito legal. Obrigada aí, Valdemir. Você nota 10, viu? Eu gostei muito de conhecer você. E recomendo a todos que comprem e adquiram esse material. Ó, entra em contato com ele aqui, ó. E dentro da embalagem você vai encontrar o manual dele aqui, com a descrição técnica do item, tá? Você vai ter toda a descrição dele, o registro dele. Aí ainda vem de brinde adesivo, e olha que legal. Aí você que gosta de colecionar brevê, gosta de colocar aí no seu uniforme ou na sua mochila, ainda vem esse brinde junto. Eu gostei, eu coloquei também no meu item de aula, que eu coloco na minha roupa, tá? Pra ministrar conteúdos. Achei muito legal. Obrigada aí, Valdemir. Você nota 10, viu? Eu gostei muito de conhecer você. E recomendo a todos que comprem e adquiram esse material. Ó, entra em contato com ele aqui, ó. A seguir, tem um vídeo que gravamos ali no momento que o Valdemir estava me mostrando, né? Falando sobre o tourniquete lá no stand que estava lá na Expo Emergência. O som pode ser que não esteja tão legal, tá? Porque passaram milhares de pessoas ali, tinha barulho, né? De pessoas passando, falando. Mas é pra compartilhar com você que não pôde estar presente ali na Expo Emergência. Mas pode assistir ali um pouquinho da explicação e explanação do Valdemir sobre o tourniquete. E se você quer adquirir esse material pra colocar aí no seu item de mochila pessoal ou nas aulas, Na descrição do vídeo tem o link que você tem acesso. Lembra de colocar em FIAPH para obter seus 10% de desconto na compra. O que a gente inventou, né? A gente fala que o Valdemir já existia. A gente inventou o clipe de retenção. O clipe de retenção trabalha solidário com a haste, que tem um sistema de travamento. E não preciso de mais nenhum outro passo, né? As pessoas, os outros equipamentos, eu preciso de mais um sistema pra travamento ou um outro mecanismo. Então aqui a gente ganha tempo. Essa aqui é a ideia da nossa invenção. A barra de alumínio, além de ela ter essas arestas para controle de tato, não escorregar, Ela também trabalha solidário com o clipe, que ela não deixa correr, ela não trava aqui dentro. Isso é o conjunto que a gente inventou. O restante do tourniquete são melhorias. Como a etiqueta, que a gente colocou uma etiqueta maior, com espaço. E essa etiqueta, ela é feita no material que aceita qualquer tipo de caneta. A maioria dos outros, eu preciso de uma caneta específica pra poder fazer a anotação. Então ela tem a etiqueta aqui. E também, quando eu faço a aplicação, principalmente num braço, aonde sobra bastante fita, né? Aqui eu tenho o sistema de travamento da fita. E ainda sobra uma grande quantidade que eu consigo, com as duas mãos, se eu tô aplicando em alguém, fazer a anotação. Então esse é o diferencial da etiqueta na ponta. Um outro diferencial do nosso equipamento é a ponteira servial. Que tem uma pega mais facilitada, tem um tato diferente. E a cor laranja, né? Ele acaba sendo a mesma cor, mas todos os nossos tourniquetes, a ponteira laranja, vão dar um diferencial também de cores, né? Essa é a ideia do uso, das características do nosso equipamento. Vou já aproveitar pra demonstrar como é que a gente dobra o equipamento, né? A gente criou um gabarito, uma linha de costura, aonde eu dobro ele, colo o velcro com o velcro aqui, né? Eu fecho de contato bem em cima do passador. Deixo o passador na mesma linha da base. A nossa haste, a gente desenvolveu um lugar aqui pra travar ela na parte lateral, então ela não fica dentro. E quando eu dobro aqui pelo gabarito, ele fica tudo no mesmo tamanho, da haste, da base. Aqui que eu não tenho o velcro, eu jogo ele pra cá, que ele não gruda, né? E essa outra ponta eu posso dobrar ele aqui pra cima, ou dobrar ela aqui pra baixo. Quando eu dobro ela aqui pra cima, só abrir, ele já tá totalmente aberto. Eu não preciso fazer nenhum movimento a mais, e ela tá pronto pra uso. Então isso é a questão da dobra do equipamento. O que a gente sempre fala, né? Deixa eu pegar o azul aqui um pouquinho. O que a gente sempre fala do treinamento, né? Na terceira geração do nosso trinqueza, a gente criou uma costura vermelha, que ela tem que sumir, indicando que eu tirei toda a falta do equipamento. E aí, o giro dele, a torção, você vai travar. Depois de aplicado, quando o aluno for reutilizar o equipamento, lembrando que ele é descartável, né? De uso único, mas pra treinamento a gente vai reutilizar. É importante você pedir pro aluno sempre distorcer ele e dar uma ajustada, né? Ajeitar ele aqui, pra que ele fique o mais próximo da situação do novo possível. Isso faz com que você tenha uma próxima aplicação mais próxima do real, e dura muito mais o tourniquete, a vida útil do tourniquete. Hoje nós temos o tourniquete sendo usado por mais de 500 vezes em treinamento. Não dá um custo-benefício excelente, né? Para o treinamento. Essas são as características do nosso equipamento.